Querido Senhor, convida-nos a viver uma vida plena, a viver uma vida de comunhão, de unidade e de aliança. E se o seu casamento, querido, nessa noite precisa de cura, permita que essa cura venha. O que nós falamos aqui é muito rápido, é 45 minutos só. Existe uma gama de problemas que estão entrando e por incrível que pareça, nos lares cristãos. Onde homens e mulheres não querem se ouvir. O engraçado é que você gasta horas, muitas das vezes, ouvindo um super mega blaster pregador que vai na sua congregação e você dá toda a atenção no mundo. Mas quando a principal pessoa, que é essa que está ao seu lado, precisa que você a ouça, precisa de cura e precisa do teu abraço, você está ocupado. Sabe o que mais me deixa desesperado e triste? É quando eu vejo mulheres olharem para mim e dizerem assim, eu venho conversar com você porque o meu marido não me ouve. Por favor, conversa com ele. Já pensou que você tem que ter um intermediário da tua relação? Jesus não é o intermediário, queridos. Jesus é aquele que vem para provocar a cura, para que você não precise de intermediário nenhum. Porque você é o agente direto dessa pessoa que está ao seu lado. Sacerdote da casa, homens do Senhor, comecem a se posicionar em suas casas. Chamem suas mulheres, ministrem suas mulheres, declarem palavras proféticas em cima de suas mulheres. Mulheres de sabedoria, começam a profetizar na vida desses seus maridos toda a prosperidade de bênção de Deus sobre a vida deles. Começam a revestir esses homens de oração. Mulheres, se levantem e declarem que os seus filhos serão o futuro da nova geração. Ou de aqueles que os ouvirão, saberão que existe um Deus verdadeiro e real. O teu casamento não é motivo de frustração. O teu casamento é motivo de alegria. E as pessoas precisam olhar para o teu casamento e saber, existe um Senhor que reja o casamento daquele casal. Vocês não estão sozinhos? E mulheres, comecem a se autovalorizar. Há mulheres que estão se anulando. Porque às vezes o homem é tão grande e você começa a se anular. Ai, o meu marido não quer que eu faça assim. Ai, o meu marido não posso falar porque senão ele me corta. Porque o meu marido, mulher, em nome de Jesus, se levante, ore, coloque esse homem na mesa. E comece a dizer para ele que ele precisa te ouvir sim. Porque você ouve a voz do Senhor e você tem bons conselhos para dar a Ele. Amém. Eu sei que há um momento que eu deveria chamar os casais. Mas se o Senhor está colocando água aqui no meu coração, eu vou pedir autorização do pastor. Marido, me autoriza, por favor. Mulheres, coloque de pé. Mulheres. Tem mulheres aqui com grande capacidade. Tem mulheres aqui que têm sonhos. E tem mulheres aqui que já se anularam. Uns foram e vão sair por mim. E eu não sei qual foi a área que você se anulou para que o outro crescesse e você ficasse, você esperasse a sua vez. Mas o Senhor está aqui para cuidar de você. Deus não quer mulheres frustradas em suas casas. Deus quer mulheres cheias da graça. Avivadas em Cristo. Pare de depender dos elogios desse homem. Pare de depender somente desse homem. Comece a crescer em Cristo. Porque quando você cresce em Cristo, você é forte. Você é determinada. Você ouve a mão de Deus. Você ora. Você intercede. Você repreende. Há um farol aceso. Você enxerga quantas coisas não estão andando como Deus quer. Você sabe quando ele está pisando no tomate. E devia estar andando conforme Deus quer. Evangelha. Seja a boca de Deus dentro da tua casa. Haja com sabedoria. Levanta um altar de oração dentro da tua casa. Bota Satanás para fora e as mentiras dele. E comece a estabelecer o governo de Deus dentro da tua casa. Estabeleça o governo de Deus dentro do celular. Filho rebelde tem que sentar e te ouvir e te obedecer. A tua casa não é bagunça. Teu filho está lá de favor teu. É você e o marido que sustenta. Ele se quiser que sente e obedeça. Filho tem que obedecer. Não tem que mandar. Quando ele tiver a casa dele, ele manda na casa dele. Na sua casa, manda você e seu esposo. Põe aquele camarada para sentar. Porque Jesus chamou você para poder brilhar dentro da tua casa. E você é intercessora direta. Você é um brilho dentro do teu marido. E é um brilho que acrescenta na vida do teu marido. E eu quero orar por você, mulher. E depois nós vamos chamar todos os casais aqui. Curva sua cabeça, por favor. Pai, em nome de Jesus. Eu quero apresentar essas mulheres a ti como o Senhor ministra em meu coração agora. Em nome de Jesus eu me intercendo por cada uma delas. E peço a ti, Senhor. Comece a tratar o coração dessas mulheres. Levanta essas mulheres de forma sobrenatural dentro das suas casas. Se porventura, há áreas na vida delas que elas estão tristes, estão aguadas. Precisa de cura. Eu roubo a ti, Senhor. Comece a curar a vida dessas mulheres. Que elas sejam mulheres exemplares. Que a reclamação saia de seus lábios. Que a murmuração saia de seus lábios. E que elas comecem a se posicionar como mulheres de sabedoria, de discernimento e de entendimento dentro das suas casas. Provocar a cura que elas precisam agora, Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus eu creio em mulheres transformadas. Que levantarão em seus lares. Saberão mexer na mesa. E o nome do Senhor será glorificado através da vida dessas mulheres. Em nome de Jesus. Maridos, se coloquem de pé juntamente com as suas esposas. Em nome de Jesus. Queridos, vocês são sacerdotes das suas casas. Deus nos colocou no comando das nossas casas. Vocês são aqueles que ditam as regras. Mas, às vezes, por motivos diversos ou justificativas. Que não provém do Senhor. Algum de nós, às vezes, está deixando de fazer aquilo que é a ordenança do Senhor para a tua casa. Então, em nome de Jesus. Se esqueça de tudo aquilo que aumenta a tua ansiedade. Aliás, nós não deveríamos ter nenhum tipo de ansiedade. Porque o Senhor tem cuidado da nossa casa. Talvez você esteja desempregado. Talvez a tua empresa não vá tão bem. Talvez alguma adversidade pelo momento econômico que nós estamos passando. Está tirando a tua paz dentro da tua casa. Mas, em nome de Jesus. Creia num Deus da providência. Creia num Deus que é dono do ovo e da nata. E se você se voltar a Ele. Se você buscar a Ele de todo o teu coração. Deus irá resgatar a tua casa. Eu não conheço ninguém. Que quando busca o Senhor de todo o seu coração. Fica indébito. Fica precisando. Não, queridos. Não existe isso. Existe um Deus que supra as nossas necessidades. Existe um Deus que te olha como sacerdote. E Ele quer atuar. E Ele quer atuar em sua vida. Dentro do seu casamento. Mas, primeiro, nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Não permita que nenhuma situação. A diversidade. Fora da tua casa. Venha tirar a paz que você deve ter dentro da sua casa. Juntamente com a tua esposa. Fora da tua casa. Vamos lá. Obrigado.